Foi mais uma semana de temperaturas baixas em São Paulo. A cidade, que concentra em média 25 mil moradores em situação de rua, necessita da união de esforços. No Domingo dos Pais, estes universitários e professores do Unaspe trocaram o final de semana com a família para oferecer atendimento de saúde a pessoas acolhidas no programa emergencial de inverno, inaugurado recentemente em uma parceria da Igreja Adventista com a Prefeitura de São Paulo. O que nós podemos oferecer para essas pessoas é um pouquinho mais de atenção com relação à saúde delas, para promover a saúde, para trazer um pouco mais de conforto para essas pessoas que não têm nada nas ruas. Para mim, a área, que foi a área da massagem, só da gente tocar ele já deu para perceber que foi uma mudança muito interessante. Foi muito gratificante poder aliviar a dor de muitas das pessoas que passaram por aqui. A cerca de 30 quilômetros de distância do local onde essas pessoas estão sendo atendidas, na zona norte da cidade, aqui na zona sul, no campus do Unaspe, os universitários assistiram a uma aula magna ministrada pelo prefeito João Dória, que agradeceu ao serviço prestado pelos alunos, aos moradores em situação de rua e valorizou o espírito de solidariedade. Essas pessoas podiam estar descansando, se divertindo, fazendo esportes e foram ocupar o seu tempo para ajudar os mais pobres e os mais humildes. Colocar em prática aquilo que Deus ensina. Ajude a quem precisa de ajuda. A aula magna com o prefeito confirmou a parceria entre o Centro Universitário Adventista e a Prefeitura de São Paulo, que trará oportunidades para que os estudantes pratiquem o conhecimento que estão recebendo em benefício da comunidade. Então, para nós, do Centro Universitário Adventista de São Paulo, é uma honra poder participar nessa parceria com a Prefeitura, juntamente com a Associação Paulista Leste da Igreja Adventista, onde podemos unir forças, unir experiências e, ao mesmo tempo, proporcionar alívio àqueles que estão sofrendo.